Sucesso, Cion Sousa, o vaqueiro apaixonado, vem comigo! E por uma vaqueira, que passa me olhando, olhando a tarde inteira E eu disse pra ela, ó minha vaqueira, eu vou pegar meu violão E vou cantar uma canção, que fale de amor, vaquejada no sertão E vaqueira de alazão, que fale de amor, vaquejada no sertão E vaqueira de alazão, que fale de amor, vaquejada no sertão E vaqueira de alazão, que fale de amor, vaquejada no sertão E vaqueira de alazão Olha, tocou na rádio a minha canção Vaqueiro apaixonado, dono do sertão No fim de tarde a roça, pega o meu violão Fazer uma melodia e cantar uma canção Apaixonado sempre por uma vaqueira, que passa me olhando, olhando a tarde inteira E eu disse pra ela, ó minha vaqueira, eu vou pegar meu violão E vou cantar uma canção, que fale de amor, vaquejada no sertão Assim ó, essa daqui é do vaqueira apaixonado Sil Souza, chama, chama na bota Sil Souza, chama na bota Obrigado.